Aqui não. Bandidos novo cangaço, homicidas, suspeitos de roubo a banco, tráfico de drogas, todo tipo de coisa. Eles trombaram com o pessoal que guarda as nossas divisas. O COD. Douglas Fernandes retorna à tela do Cidade Alerta. Inclusive, Douglas, um desses bandidos teria um passado militar, né? Ele seria um policial da reserva da Polícia Militar da Bahia. Onde é que eles trombaram o COD e o que aconteceu? Olha, Branquinho, eles trombaram com o COD no momento em que eles estavam ali na região de Cristalina, que já fica ali na divisa com Minas Gerais, e por troca de informações entre a Polícia Militar do Estado da Bahia, onde eles colocavam o terror, e a Polícia Militar do Estado de Goiás, o COD foi acionado e encontraram essa dupla nessa estrada lá perto de Cristalina. Aconteceu o quê? Eles não obedeceram a sinalização de parar e começaram um tiroteio contra o pessoal do COD. Agora, o restante dessa história, eu vou deixar o capitão Bruno contar pra gente aqui, porque vocês fizeram todo o procedimento correto pra tentar pegá-los e trazê-los aqui pra Goiânia, e depois, posteriormente, pra Bahia. Mas, infelizmente, boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que nos assistem, exatamente. Eram considerados de altíssima pericolosidade lá no Estado da Bahia, porém aqui no Estado de Goiás foi desmistificado, né? Que eles afrontaram o Estado, afrontaram os policiais e levaram a mal. Então, essa ocorrência iniciou após o compartilhamento de informações com a Polícia Militar do Estado da Bahia, de que esses dois criminosos, esses dois delinquentes, estavam fazendo o transporte de drogas e armas de fogo de Minas Gerais até a Bahia. Como eles iam passar por dentro do Estado de Goiás, nós mobilizamos uma força-tarefa, e durante o patrulhamento ali na Geo 436, próxima à Cristalina, nós avistamos esse veículo, e durante a tentativa de abordagem, eles chegaram a parar o veículo, porém, os policiais, ao desembarcarem, foram surpreendidos com o disparo de arma de fogo vindo de dentro desse veículo, em que, inclusive, acertou o parabrisa da viatura, e não restando outra alternativa, na iminência dos nossos policiais serem feridos, nós tivemos que revidar a indigreção. Os dois foram alvejados, os dois foram a óbito. Capitão, agora explica pra gente, o subtenente Ubirajara era um militar da reserva, mas que estava a serviço do tráfico de drogas, do novo cangaço, inclusive, tinha até o nome, né, era o Terror do Sertão. É, como eu te mencionei, era o Terror do Sertão no Estado da Bahia, aqui no nosso Estado, infelizmente, não era o nosso objetivo, né, mas a partir do momento que ele afronta a polícia militar, a nossa resposta será a altura. Então, lá, inclusive, nós recebemos nas nossas redes sociais, várias manifestações dos moradores do município de Jacobina, na Bahia, parabenizando o Código pelo serviço prestado, porém, como eu já te falei, nós saímos para fazer preservação da vida e aplicação da lei. Mas, infelizmente, a partir do momento que o criminoso, ele atenta contra os nossos policiais, nós vamos dar resposta à altura. Capitão, devido ao conflito que está acontecendo na Bahia neste momento, seria uma tática eles virem aqui para o Estado de Goiás, Minas Gerais, buscar armamento, buscar drogas, porque está tendo esse conflito justamente com o crime organizado na Bahia? É, isso, né, a polícia militar tem atuado de forma firme e tem feito muitas apreensões, a gente tem acompanhado nas reportagens, né, nas redes sociais, tem feito muitas apreensões no Estado da Bahia. Então, consequentemente, eles têm que sair fora do Estado para tentar buscar os meios de sobrevivência deles, né, que no caso é o tráfico de drogas e o tráfico de armas. E Goiás, por estar sediado aqui no Centro-Oeste, então é uma rota para que eles possam fazer esse transporte desses ilícitos. E, porém, o comando de operações de divisas é uma tropa preparada, nós atuamos nas divisas do Estado e estamos preparados para qualquer embate, né. A gente fica imaginando como que é a adrenalina e também, né, todo o planejamento para fazer um tipo de abordagem como essa, porque até o local onde vocês têm, acontece esse confronto, vocês ficam preocupados, inclusive, motoristas, residências que estejam secando essa localidade. Como que anda o treinamento do pessoal do COD em relação a esse tipo de procedimento? Douglas, já eu te menciono que agora, né, nós estamos coordenando o segundo curso de caçador designado policial, o COD está coordenando. E tamanha a nossa habilidade técnica, que várias forças policiais do Brasil aqui, Mato Grosso, Brasília, Mato Grosso do Sul, né, nós temos policiais rodoviários federais, policiais federais fazendo esse curso com a gente. Então, nós nos capacitamos diariamente, nós nos preparamos diariamente, passamos por rigorosos treinamentos, né, justamente para não ser surpreendido nesse tipo de situação. Com a morte do subtenente, o Birajara, como é que fica a organização criminosa dele lá na BAE? É, ele era, como nós recebemos as informações, ele era um líder, né, dessa facção que é oriunda do Rio de Janeiro, naquele estado, naquele município ali, nos municípios próximos à Jacobina. E é um impacto muito grande, né, financeiramente, porque também foi, como nós retiramos grande quantidade de drogas, que foi apreendido, a gente desmantela financeiramente a facção e obriga, né, que eles também continuem, que eles continuem, que a Polícia Militar continue fazendo trabalho lá na Bahia, né. Capitão, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, né, o Branquinho. Isso mostra também, né, a importância dessa parceria entre as polícias, não só da Bahia, que a gente tem aqui agora, tem também de Minas Gerais. Brasília é um trabalho conjunto, que reúne, inclusive, também, a Polícia Rodoviária Federal no combate a organizações criminosas e também o tráfico de drogas aqui no estado de Goiás. Muito obrigado, Douglas. Agradeço o pessoal do COD. Trombou com o COD, pior para eles. E ainda bem, né? Obrigado. 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 Obrigado.